Unboxing de um tênis super novo! Ou nem tanto assim? Oi, eu sou o Rodrigo Machado e meu trabalho é abrir caixas de tênis de corrida. No caso, hoje é um tênis da Adidas que o pessoal tem perguntado bastante, pois parece que não mudou tanto assim com relação à sua edição anterior. Eu estou falando do Supernova 3.0, que já está disponível lá no site da Adidas. E o pessoal quer saber, realmente está melhor que o modelo anterior? Vale a pena comprar esse modelo agora? Tudo você vai saber agora no vídeo, então me acompanhe! Bom, vamos lá! Vamos trazer aqui o modelo anterior, o Supernova 2.0, que foi um dos tênis bem aceitos no ano passado. Então, um tênis que mudou bastante com relação às edições anteriores. Teve bastante promoção e muita gente feliz e satisfeita com o seu Supernova. E aí a Adidas viu que a fórmula deu certo e praticamente repetiu tudo aqui no Supernova 3. Então a gente teve muito poucas mudanças, o que talvez tenha deixado o pessoal um pouco frustrado, afinal o pessoal queria novas tecnologias, um visual de repente um pouco mais ousado. Então vamos começar falando aí do que realmente mudou. Vamos começar falando pelo cabedal, que agora está com uma malha um pouco mais rígida do que a gente tinha na versão anterior. Antigamente a gente tinha um mesh tecnológico bem macio, bem confortável, excelente para usar no dia a dia. Mas agora esse material está um pouco mais áspero, que vai melhorar certamente a questão da durabilidade, mas eu acho que o nível de ventilação não vai ser tão legal assim, e o fato também dele não ser tão expansivo. Então de repente, para você que tem um pezinho um pouco mais largo, certamente não vai se acomodar tão fácil assim quanto era na versão anterior. As listras agora da Adidas são costuradas nas laterais, o que também vai agregar um pouco mais de resistência e também melhorar a questão do ajuste. O sistema de amarração não mudou, continua rigorosamente o mesmo, assim como a língua e o cadarço. Uma das principais mudanças é justamente na logomarca da Adidas, agora vocês podem ver que não tem mais escrito Adidas embaixo, são apenas as três listas, então basicamente essa é a mudança na língua do Supernova 3. Tanto o colar quanto a língua continuam muito bem acolchoados, e o acabamento interno é muito agradável, não gera nenhum tipo de irritação. Uma mudança, logicamente, é a questão aqui no contraforte, que agora está um pouquinho mais alto, mas ainda ele é bem flexível, então não vai gerar nenhum tipo de irritação. Ele ainda vai ter uma pecinha plástica aqui, então que vai ajudar a conter um pouco melhor o movimento do calcanhar e também fazer uma segurança maior no tênis. Algo que não mudou e continua devendo aí, Adidas, por favor, está faltando material refletivo no Supernova, ele não tem nenhum ponto de refletividade, o que ajudaria bastante os corredores e corredoras que correm durante a noite, então certamente é um item de segurança. Outra coisa que não mudou é a forma, ela continua rigorosamente a mesma, continua recomendando você pegar um número maior do que o seu tamanho casual, ou então o mesmo número que você já está habituado a utilizar nos tênis de corrida da Adidas. Bom, e na entressola a gente tem uma configuração muito parecida com o que a gente tinha no Supernova 2, mas tivemos uma mudança de material. Ele continua usando uma chapa de EVA na região do antepé, é um material um pouquinho mais firme, feito para dar um pouco mais de resposta. E no calcanhar nós temos a tecnologia Boost, só que aqui ela está um pouquinho diferente do que a gente tinha no Supernova 2. A gente mediu aqui no nosso durômetro, antigamente a gente tinha 30 short A de dureza, e agora deu 34, então está um pouquinho mais firme, nada que seja tão perceptível assim na corrida, mas o material ter ficado um pouquinho mais firme, certamente não vai agradar tanto assim aos corredores. O drop continua sendo de 9mm, sendo 23mm de altura no antepé, e 32mm de altura no calcanhar. É um tênis relativamente baixo para os padrões de hoje em dia. Uma outra coisa legal desse tênis é que ele não tem nenhum tipo de placa plástica, então o nível de flexibilidade é bem elevado, que vai principalmente ajudar o pessoal que gosta dessa característica, não gosta de tênis muito rígido, muito duro, então ele acaba sendo uma das opções nadidas com bastante flexibilidade. E no solado? Bom, aqui não tivemos nenhum tipo de mudança, é o mesmo desenho, é a mesma borracha carbonada de alta dureza, não é a borracha da Continental, então você não vai ter o mesmo nível de desempenho de aderência. Mas o que está garantido aqui é a durabilidade, certamente é um tênis bem robusto, então vai durar bastante. Mas eu acho que ele acabou ficando um pouquinho pesado, me acompanha aqui na Amiga Balança. Então vamos ver quanto está pesando o Adidas Supernova 3.0, no tamanho 41, com 302 gramas, ele está 17 gramas mais pesado do que a sua versão anterior, então algo que certamente não agrada tanto aos seus corredores, a gente quer os tênis sempre cada vez mais leves e não mais pesados. Então isso vai limitar um pouco a utilização dele, eu acho que a recomendação continua sendo para corredores iniciantes, de repente o pessoal que quer usar o tênis para fazer o seu treino de academia, eventualmente fazer uma corrida na esteira com uma duração um pouco menor, ele vai acabar atendendo. Mas uma coisa que talvez não tenha agradado tanto é o preço de lançamento. Ele foi lançado pelo mesmo valor do Supernova 2, R$ 899,99. Sim, é um valor bem elevado. Mas a boa notícia é que já está pintando promoção desse camarada aqui, o Adidas Supernova 2 já está esgotando em todas as lojas. E aí o que a Adidas fez? Começou a fazer promoções do Adidas 3.0. Já foi possível comprar esse tênis aqui por menos da metade do preço. Onde? Lá no nosso grupo do Telegram. Se você não está lá, certamente está pagando mais caro. E outra, está correndo risco de perder as promoções de Black Friday, que já vão começar logo, logo aí no início de novembro. Então se você não quer perder nada, acessa lá, têniscerto.com.br. Lá é o melhor canal para acompanhar online. Então em primeira mão, as melhores promoções de tênis de corrida lá na Black Friday. Te inscreve lá para não perder nada, porque esse mês vai estar cheio de promoções. Mas me diga aí você, o que achou dessa atualização da Adidas? Já tem o Supernova 2? Está interessado em comprar o Supernova 3? Me diga aí nos comentários. Estou bem curioso para saber a tua opinião. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa o joinha. Isso ajuda pra caramba na divulgação do canal. E até o novo por aqui. Te inscreve no canal Tênis Certo, pois tem vídeo de tênis de corrida todos os dias. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Valeu, gurizada. E até a próxima.